Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varella, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Antes de a gente começar nosso episódio de hoje, eu quero pedir para que você dê um like nesse vídeo, para que você se inscreva no canal e compartilhe ele com outras pessoas, para que mais gente tenha acesso à informação de qualidade sobre autismo e outros temas do desenvolvimento. Hoje, eu trouxe uma convidada para conversar com a gente sobre a importância das terapias bem feitas e bem aplicadas para a vida da pessoa autista. A gente vai falar com a Dani Freitas sobre ABA, Análise do Comportamento Aplicada. E aí, antes de a gente começar a falar, obrigada Dani por você ter vindo, para ter dedicado um tempinho seu aqui em Curitiba, para vir conversar com a gente. E pedir para você se apresentar, né? Quem é a Dani Freitas? Eu me sinto muito honrada de estar aqui, gente. Chique demais. Me buscaram até no aeroporto com plaquinha. Inclusive, com a sua filha, fez uma placa linda. Ai, eu não estou aqui, eu queria mostrar depois. Coisa mais linda. Muito obrigada por toda a recepção. Eu me especializei nessa área de autismo, porque eu tenho um filho autista e eu sou autista também. Fui diagnosticada aos 15 anos, só que eu era uma autista que era aquela autista que não entendia de autismo, que passou anos sem compreender, sem entender, negando, né? Então, eu falo que eu fui desconstruindo um capacitismo dentro de mim, conforme eu fui entendendo e internalizando certas questões. E isso aconteceu muito por conta do diagnóstico do meu pequeno. A minha formação é na área de engenharia e eu gosto de trazer muito isso, porque muitas pessoas acham que a análise do comportamento, quem é proprietário é a psicologia, ou enfim, né? Algumas áreas específicas e não. Você pode estudar sobre análise do comportamento, sendo de diversas áreas, você vai enriquecer. Então, se uma pessoa é da área de informática, por exemplo, e trabalha na análise do comportamento, ela pode enriquecer trazendo softwares, outras soluções mais robustas para a área, né? Até porque a gente pensa em análise do comportamento muito, quando você escuta, ah, método ABBA aplicado lá, né? Tipo, só que é uma ciência e ela pode ser aplicada em todas as áreas mesmo, né? Da vida, assim, não só na questão do autismo. Isso que você falou é muito legal, assim, né? Em qualquer área, na verdade. Você trouxe uma questão que eu sempre gosto de pegar a pessoa por aí. Nós estamos nas redes sociais, né? Então, a pessoa tá aqui, no YouTube, em outras redes sociais também, e ela vai, curte, comenta e, de repente, aparecem os vídeos semelhantes a esse e aparecem os anúncios semelhantes também para a pessoa. Isso é análise do comportamento. Ela tá olhando o seu comportamento, a ferramenta tá olhando o seu comportamento ali, tá metrificando isso e, com essa metrificação, ela vai te colocar outros conteúdos semelhantes, como também vai colocar a propaganda, as coisas que você queira. Então, a análise do comportamento, ela tá em todos os lugares. Eu também gosto de trazer o caso lá de Brasília do Todorov, né? Que as faixas de pedestre. Inclusive, eu sou quase atropelada em todos os lugares que eu viajo, porque em Brasília funciona muito bem. Eu estendo minha mãozinha, as pessoas param e, com isso, tudo isso aí foi feito com base na análise do comportamento, com uma educação dos motoristas. Então, a pergunta é, análise do comportamento aplicada é o quê? Nós estamos falando aqui sobre o autismo. Se a gente tá falando sobre o autismo, a gente tem que entender dos critérios diagnósticos, das comorbidades, de algumas síndromes que podem estar associadas. Além disso, né? Sobre a questão de aspectos desse neurodesenvolvimento atípico, aí vai, né? Eixo hormonal, farmacologia das comorbidades, né? Porque a gente sabe que não existe remédio para autismo, é... pra que você possa fazer uma intervenção adequada. Então, esse conhecimento base é muito importante pra qualquer terapeuta e hoje, graças, né? A esses canais, a gente tá levando aos pais também. É, então, é bem legal também quando você fala em intervenções ali, a gente vai entrar no assunto da... qual a importância das intervenções, das terapias, né? Mas voltar também que a aba não é só aplicado... a aba pode ser aplicada em qualquer método de terapia também, né, Dani? Sim. Hoje, a gente pensa, ah, não, só naquele... naquele método. Vou frisar aqui, porque a gente usa muito só isso, né? Mas existe hoje muitas linhas da psicologia que utilizam a análise do comportamento, né? Sim. A análise do comportamento... é... vamos lá. Eu vou tentar trazer um raciocínio diferente nesse aspecto, né? Nós estamos falando sobre intervenção com evidência. Se é uma intervenção com evidência, ela tem que passar por metodologia científica, né? As metodologias científicas, né? Se a gente for trazer, porque existem várias linhas nisso. Qual... o que traz... é... em todas elas, qual é o basal? É, se você quer chegar num ponto, você tem que explicar como você vai chegar nesse ponto. Então, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma metodologia em cada fase, você tem uma coleta de dados, você tem que discutir esses dados e você tem que concluir. A análise do comportamento não seria diferente. Mas aí, nós estamos vendo cada fase. Os objetivos, você vê ali que tá trabalhando com transtorno do espectro autista, então você tem que entender sobre o autismo. Então, você tá olhando ali os critérios diagnósticos, o que tá causando transtorno pra esse indivíduo e como você quer melhorar. Você vai fazer uma avaliação, ver esses déficits comportamentais, esses excessos comportamentais, enfim. E como é que é essa metodologia que você vai estar enxergando isso? Você tem que explicar, você vai tá fazendo, vai tá olhando ali direto esse comportamento? Você vai pegar relato dos pais? Enfim, e com isso, você vai desenvolver um plano e seguir toda essa, essa fundaminação que a gente vai chegar a conversar mais um pouquinho aqui. Então, análise do comportamento, ela precisa ter esse eixo. E aí, vem as outras áreas que vão estar instrumentalizando esse processo. Porque o que acontece? Eu até um tempo atrás, eu tenho até vergonha de falar isso, né? Porque todo mundo acha que vai falar assim, ai que absurdo, eu não sabia o que era correr direito. Você sabe o que é correr direito? Eu realmente não fazia ideia do que era correr direito. Aí eu tive uma supervisão com a Carolina Quedas, né? Uma ótima profissional. E ela falou, Dani, o Aquiles não corre direito. Eu como? O menino corre, ó. Ele corre, não tropeça. Ela falou assim, ele não corre. Aí ela me mandou um bando de vídeos pra assistir o que era correr direito. E aí eu fui observar o quadril. Ela foi me explicando como é que é o posicionamento do quadril, como é que você tem que... a troca dos pés, como o pé tem que chegar ao chão, como é o movimento. Porque o nosso corpo, a gente gira o tempo todo, né? Nós não somos retinhos. Então, a gente tem toda essa flexibilidade do corpo inteiro. Ok. Aí eu entendi. Só que eu precisei de uma profissional que é formada em fisioterapia, educação física e, enfim, pra me dar esse... instrumentalizar a minha avaliação. E aí eu entendi onde tinha que trabalhar com Aquiles. Eu entendi quais eram os pontos que a gente teria que trabalhar. E aí não parou aí. Porque, tá, eu entendi na avaliação. E aí o que eu faço com essa informação? Aí montando os programas, ela me ensinou como eu poderia dar ajuda. Porque quem vai te dar o sistema de dicas e ajudas vão ser esses profissionais específicos da área. Um psicólogo, ele não vai, a não ser que ele tenha esse conhecimento base, ele não vai saber da ajuda física. Essas ajudas específicas de como ensinar a pular, onde você pode tocar. Eu tava gravando um curso, né, com um profissional que é fisioterapeuta. Ela tava me dando ajuda física na minha mão. Eu sempre falo sobre ajuda física. No momento que ela me deu a ajuda física me ensinando, mostrando no vídeo, eu era professora, tá? Ela foi, pegou na minha mão e eu... Ela desconstruiu meu conceito. Eu falei assim, gente, para a aula agora. Eu tô com a sensação que eu não sei mais nada. Porque ela, com os toques certos, eu dobrei a minha mão sem esforço. Então, você ter esses profissionais junto com você, te ensinando, instrumentalizando a sua intervenção, é o que é rico. E é o que a gente entende sobre a tal da interdisciplinaridade. Que são vários profissionais instrumentalizando a análise do comportamento, e todos caminhando num eixo comum. Sim, pelo bem do... O indivíduo. Do indivíduo, né? E todos se comunicando. Sim. E a gente... Vamos começar assim. Qual que é a importância, então, das intervenções para uma pessoa autista, né? Pai tá chegando aqui, eu quero as terapias... A terapia aba, né? Qual que é a importância para esse indivíduo? A gente vai falar isso dentro do âmbito de terapia consultória, mas a gente também vai trabalhar muito nessa questão que eu acho que é importante, a estimulação dentro de casa também, né, Dani? Então... Ah, esse eixo, né? É. Nós sabemos que existem autismos dentro do autismo, né? Essa é a verdade. Recentemente saiu uma publicação grande falando sobre os quatro tipos de autismo, enfim, né? Que ainda tem muito que a gente discutir sobre isso. Então, nós sabemos aquele eixo diagnóstico, né? Dos excessos e déficits comportamentais. Os déficits relacionados à reciprocidade social, comunicação não verbal, comunicação verbal, toda essa questão. E os excessos comportamentais, né? Ambientais, hipo, hiper, reatividade, estímulos sensoriais, comportamentos repetitivos, restritos. Só que isso daí, para cada indivíduo vai ser diferente. Cada indivíduo... Por exemplo, vamos lá. A Dani, como autista, né? Que eu... Desculpa. A Dani, como autista, eu tenho pensamentos recorrentes. Eu fico no mesmo ciclo de pensamento. Ninguém está vendo que eu estou fazendo isso. Mas eu fico lá, paradinha, no meu canto, pensando, pensando na mesma coisa. Ah! Até o momento que eu consigo externalizar. E no momento que eu consigo externalizar, já é um meio que um disruptivo meu. Que já é o momento que eu já estou tão, assim, nervosa com isso que eu estou presa. E aí, eu preciso ter uma intervenção muito específica para isso. E sim, hoje em dia, eu já desenvolvo toda essa intervenção com auxílio profissional. Já o meu filho também, que é um autista nível 3 e tudo, ele vai ter certos comportamentos restritos e repetitivos diferentes. Ele, pela impulsividade, porque ele tem uma... Ele tem um TDAH, ele muitas vezes não fica nessa fase do pensamento. Ele já executa. Então, a questão do movimento motor, repetitivo. E aí, nós temos que saber intervir. Porque tem hora que isso pode causar prejuízo para o indivíduo. Da mesma forma que me causa irritabilidade, para ele pode causar um prejuízo físico. Sim. Então, assim, para cada... Por isso que a avaliação, ela é individualizada. Cada pessoa tem que ter o seu sistema de avaliação ali, para saber quais são esses déficits. E aí, desenvolver os programas de ensino para esse indivíduo. Lógico, sempre seguindo. Se é para o autismo, a gente vai estar seguindo o eixo das necessidades relacionadas ao autismo. Isso é bem legal, a gente falar mesmo que cada autista vai... Dentro de várias questões do neurodesenvolvimento, as pessoas vão ter comportamento... Mesmo que tenham o mesmo diagnóstico, vão ter questões diferentes, né? Então, é bem importante a gente salientar isso, assim. Até para a gente não achar que... Ah, vou chegar lá e vai ser feita a mesma coisinha que é feita para o meu filho e é feita para o seu, né? Não. Tem que... Mas aí eu entro em uma questão, assim, Dani. Muitas vezes eu chego no profissional e eu não tenho uma boa... Anamnese, eu não tenho uma boa avaliação funcional. É tipo, né? Análise funcional ali do que está causando todos esses comportamentos. E aí, eu posso não ter uma terapia tão eficiente, né? Então, para a gente falar também da importância desses passos, né? Dentro da... E você me trouxe uma questão que eu acho muito curiosa quando me trazem, assim. Faz uma avaliação da criança e traz um milhão de objetivos. Se você é uma criança com muitos déficits, traz aquele bando de objetivos, um bando de... Gente, a gente tem que saber o que é prioridade, o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser consistente. Eu peguei um caso recentemente que foi assim, era uma lista enorme, só que não se trabalhava nada direito. E aí, eu falei assim, não, vamos trabalhar o apontar. Porque ele está pedindo para... Ele está precisando de alguma forma de pedir as coisas e ninguém... Ele não está sendo escutado. Ah, isso é bem importante, né? Tipo... É... Dá uma angústia até, né? Você não escutar o que... Ela não conseguia se comunicar mesmo, né? O básico mesmo. E aí, no momento que veio o apontar, começou a aparecer vários outros comportamentos. Isso em uma semana. A criança aprendeu a apontar de forma consistente para as coisas que queria em uma semana. Criança de três anos. E o que é esperado uma curva de aprendizagem mais acelerada? Algumas não vão ser tanto, todo com esvanecimento de ajuda e tudo, da ajuda física. A gente entende que algumas vão precisar de um tempinho a mais. Mas esse caso específico, isso abriu a oportunidade para outras coisas. Então, a mãe, em uma semana ela falou assim... Tá, Dani, ele já está apontando para tudo agora. E aí, o que eu faço? Aí, veio o próximo passo. Eu falei, não, vamos entrar agora com o sistema. Já que ele tem dificuldade para articular, para falar, imitar, o rastreio visual dele também é deficitário, né? Ele não consegue fazer essa performance visual tão boa. Vamos trabalhar, então, com a pranchinha. Então, só dois elementos. Então, colocava lá na cozinha, dois elementos. Colocava no quarto dois elementos, dois brinquedinhos, numa prancha. E aí, nós fomos fazendo essa seleção com o dedinho, já que ele apontava, como se fosse um display. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E foi ampliando, né? Então, agora já está em vários ambientes trabalhando assim. Você vê como é importante esse processo, né? Sim. E ser esse, vendo as prioridades da criança e trabalhando passo a passo. Eu não sei se você, quando teve o diagnóstico, porque eu acho que isso também é muito comum dos pais, de terem essa... Eu não sei se é um desespero, uma afobação, assim, porque eu acabei de receber o diagnóstico e eu fico desesperado, né? E aí, eu quero tudo de uma vez só, né? Eu não sei se é muito isso também. Ou... Eu... Eu... Eu estava falando. O meu patrimônio foi assim... Eu fui vendendo tudo que podia, colocando todo o meu dinheiro, porque eu falei assim... Nossa, ele precisa de tudo agora e eu tenho que correr contra o tempo, porque a primeira coisa que a gente escuta é que tem que correr contra o tempo. Exatamente. E... E... E é uma corrida que não faz muito sentido. Assim, faz e não faz, né? Porque se você sai desesperada, sem formação, pra onde você vai chegar? Você não sabe pra onde você quer ir? Você vai pegar qualquer coisa que te falarem, né? Sim. E aí, às vezes, você não está nem pegando o que é o acerto... O acerto mais assertivo pra aquela criança, né? Eu estava conversando no caminho justamente sobre isso, assim... Meu filho, ele... Ele é um caso atípico, né? É um caso que, se a gente for olhar ali naquela curva normal, não é? A maioria das crianças quer um desenvolvimento mais lento, com muitas comorbidades. E aí, eu fui e fiz esse esquema. Vendo tudo que eu posso, coloco em terapia e foi a aba, né? A intervenção dizendo que era com base na aba, os terapeutas. E eles não conseguiam desenvolver o Aquiles. Passou um ano, intervenção, não desenvolvi e tudo. Mas a culpa não é da aba. A culpa... E nem falo que é dos terapeutas. Por incrível que pareça. É porque eles não tinham a quantidade de informação que eles tinham. Eles achavam que estava fazendo certo. Eles achavam que estava fazendo adequado. Porque, infelizmente, a análise do comportamento no Brasil ainda tem muito o que evoluir. Então, informações do tipo, como se conectar com ele, pra fazer... Dar as instruções. Eles não sabiam fazer o controle instrucional. Eles não tinham domínio dessas técnicas de controle instrucional. Eles não tiveram a rapidez de ver, ó... Tantas sessões não estão evoluindo aqui. Nós temos que fazer alterações pontuais. E ter rastreabilidade disso. E o principal, encaminhar. Falar, olha mãe... Eu fiz essa, essa modificação. Não está formando curva de aprendizagem. Seu filho precisa de um encaminhamento. Possivelmente ele tenha alguma comorbidade. Ele tenha alguma questão envolvida. Então, como é importante... Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê nos cursos, nas formações... A gente vê toda aquela teoria da análise do comportamento. Sobre contingência e blá blá blá. A gente escuta sobre PEI, sobre PTI. Aí alguns até aprendem a fazer um programa de ensino. Mas não sabem lidar com os dados. Não sabem olhar o comportamento. Olhar esse comportamento. Tomar decisões com base nos dados que você está fazendo. E aí você fica vendido nesse processo. E eu gosto muito de assemelhar. Quando eu falo sobre comportamento... Eu gosto muito de lembrar das aulas de física. Eu sempre dou esse exemplo para o pessoal. Eu falo assim, gente, vamos lembrar da época que... Você estava estudando sobre os trens. Aquele trem num trilho. Tem outro trilho. Eles vão se chocar. E você tem que calcular a velocidade de cada um. Para você calcular a velocidade, você tem que saber o espaço que ele está percorrendo. O tempo que ele está percorrendo de cada trem. Para você saber como é que é essa velocidade de cada um. Ok. O comportamento é a mesma coisa. O comportamento tem propriedades. O comportamento acontece no tempo. O comportamento tem várias características. Eu posso medir por contagem. Eu posso medir por o tempo que ele está acontecendo. Eu posso medir entre um comportamento e o outro. Depende do que eu estou querendo enxergar. E isso muitas vezes é pouco discutido. E aí, com isso, você não consegue fazer um programa adequado. Você não consegue fazer uma medição adequada desse comportamento. E tomar as decisões de forma certeira. De forma assertiva. Até porque eu vejo também que muitas vezes, o comportamento que essa criança tem em casa é um. O comportamento dentro da terapia é outro. E o comportamento que ela tem em terapia em grupo é outro. Tá? E aí, o que acontece? Geralmente, você faz a anamnese. E às vezes os pais também não estão ali ainda... Não entenderam ainda que eles têm que ser extremamente sinceros, né? Nossa. E não trazem todas as informações que vão ser cruciais para entender como... Eu vi, acho que foi um vídeo seu que eu vi que a criança batia ou bateu. Não sei se foi... Agora estou na dúvida aqui. E aí, os pais não tinham nunca falado que a criança tinha. Por medo, né? Sim, sim, sim. Que nem um profissional quisesse atender, né? Na verdade, isso acontece muito, muito. E você trouxe esse caso. É um caso antigo. E recentemente teve de um adolescente. Que... E você fala... Ai, Dani, mas isso aí vai acontecer com aquele menino que é nível 3 de suporte. Que não fala... Não. Adolescente, nível 1, altas habilidades, que joga as coisas na parede e grita. Então, assim... E os pais tinham medo de relatar. Você vai falar... Você vai relatar um caso de um adolescente grande para o terapeuta? O terapeuta não vai querer pegar o caso. Então... É complicado. Um outro caso... Esse daí não é um caso meu, assim... Que era um menino... Que também tinha um comportamento que... Do nada, ele... Do nada, entre aspas, né? Ele levantava e começava a gritar. Com a parede voltada para o vão. E falar palavrões, assim. E os pais também tinham medo de relatar esse tipo de comportamento. Justamente por isso. Aí a terapeuta foi falar assim... Olha, está acontecendo isso nas minhas sessões e tudo. Aí os pais... Olha, ele sempre teve esse tipo de comportamento e tudo. E é muito complicado. O profissional, ele tem que saber como acolher esses pais. E não encurralar, né? Não é fácil. E eu gosto... Eu falo sempre assim... Tem três letrinhas que eu acho que todo mundo tinha que aprender. É a tal da ACT. Terapia de Aceitação e Compromisso. Porque ela é com base na análise de comportamento também. E o que ela traz de informação é tão interessante para acolher esses pais. Permitir que eles... Eles se abram e eles entendam que essas coisas acontecem na vida. Porque aí eu vejo, né? Tipo, ah... E aí também a gente tem outra questão que às vezes não é feito... Essa criança chega profissional e não é feita uma boa análise funcional daquele comportamento. E aí você fica meio perdido também para cuidar ali, né? Da criança, assim. Essa parte da análise funcional, eu ainda vejo muita evolução nesse caminho, né? Porque se a gente pega aquelas técnicas antigas... Mas antigas não. Ainda se estuda muito, né? Ou... Eu sempre pronuncio o nome dele com uma dificuldade. Eu acho que vou ter que fazer... Vou ter que chamar uma fono para... Depois eu passo lá os dados, tudo. Ele trouxe justamente até aquele ponto desse pesquisador... Se olhava o comportamento de forma muito teórico, né? Ou aquela análise... Mas a gente não tinha uma experimentação do tipo... Vamos testar esse comportamento, vamos ver. E ele criou toda uma sistemática para se verificar esses comportamentos disruptivos. A questão é... Esses comportamentos disruptivos, ele acontece com certos elementos do ambiente... Com... Que faz esse comportamento se manter e acontecer. No momento que você coloca para um local experimental... Você vai fazer... Você está modificando esse ambiente já. Você não tem certeza... Você já modificou. E outra coisa também é a segurança do aprendiz. Eu tenho casos, assim, que eu acompanhei... E casos que eu vivenciei na época que eu trabalhava em emergência... De traumatismo crâniano... De perder mesmo autista... De bater cabeça na parede... De bater cabeça no chão... E você vai fazer uma... Você vai fazer uma análise experimental, assim, com... Aí você fala... Ah, eu vou colocar capacete. Capacete é mais um elemento que você está alterando tudo. Você vai ficar fazendo desensibilização para colocar um capacete... Para testar qual é a função do comportamento... Aí, de alguns anos para cá... O Gregory Hanley, que está até no Brasil esse ano... Eu já fiz uma outra versão do curso dele... Ele desenvolveu uma outra abordagem. Ao invés de a gente ficar querendo entender qual é a função desse comportamento... Vamos interromper esse comportamento antes que aconteça. Então, a gente reforça esse comportamento que antecede o outro... E a gente... Por quê? O nosso cérebro a gente aprende por repetição. Se a gente fica repetindo o tempo todo um comportamento disruptivo... A gente está reforçando esse comportamento. Então, vamos interromper para esvanecer essas conexões... E desenvolver um outro caminho na cabecinha dessa criança... Desse jovem, enfim. Então, ele desenvolveu essa... Essa outra técnica... E... Essa outra abordagem, né? E é a que eu... Normalmente, eu sigo, né? É a que eu... É mais a minha linha de pesquisa, de estudo. E o que nós temos com isso, né? Só que você fala... Dani, e quando o comportamento acontece? E quando ocorreu e... Enfim... E aí, a gente tem que também ter nas intervenções planejadas... A gestão de risco. A gestão de danos. Então, por exemplo... Se eu tenho uma criança que se morde... Ou morde o outro... Ou bate... E já está nesse comportamento... Ele é perigoso... Perigoso para ele... Existem técnicas de redução de movimento. Não é o ideal. Mas tem... Tem casos que isso tem que ser usado... Pela segurança. Então... É uma complexidade... Grande... Por isso que é importante ter vários profissionais envolvidos... O profissional está estudando... Para a gente não criar problemas maiores, né? Até você falou ali no meio da sua fala, né? Tipo... Antigamente... Desculpa... Antigamente a gente tinha... Acho que até cometia-se um pouco de desrespeito com a pessoa autista... Enquanto estava nas terapias, né? E por isso que a gente vê talvez muito autista adulto... Dizendo que odeia a aba, né? Sim, sim. Inclusive, eu cheguei a... Porque eu assisti... Eu sou daquela que hiperfoca nas coisas, né? E aí eu fui assistindo muita coisa antiga... Pegando muita literatura antiga... Muita pesquisa... E é curioso que eu vi uma técnica... Que era de travar com a perna... Ensinava... Você abre as pernas... Você trava a criança com uma perninha... E coloca a outra... E isso era uma técnica mesmo usada... E... Para controle instrucional... Que controle você está tendo... Ou você faz ou você faz atividade... E isso pode dar certo para um curto espaço de tempo... Depois, isso é a receita do disruptivo, né? Quando você exige... A gente já tem uma criança com atraso de desenvolvimento... A gente já exige mais dela... Você ainda vai exigir mais... E você dá menos... É a receita para um comportamento problema... É... E aí cria essa coisa também... De a criança odiar ir para aquele lugar, né? Sim... E infelizmente alguns profissionais ainda usam essas técnicas... Uma coisa que eu falo que assim... A aba... Eu... Isso daí eu não gosto de romantizar, tá? Isso... Trazer isso... É... Nenhuma ciência é boa ou ruim... Ciência não tem RG... Eu sou da engenharia... Eu estudei na engenharia mecânica... Eu tenho... Amigos que mexem... Que foram para essas partes de estudos... De armas e tudo... Tem amigos que trabalham em usina hidroelétrica... Em medicina... Na área médica... Então assim... Cada um segue... Não existe... Falar assim... A ciência é boa... Nós somos pessoas boas ou pessoas ruins... E nós decidimos o que estamos fazendo... Às vezes nós tomamos decisões também achando que nós estamos fazendo coisas boas... Por exemplo... Nós pegamos aqueles pesquisadores antigos... De antigamente... Que falavam que travar a criança na perninha... Ele está tão desesperado... E ensinava a criança de qualquer custo... Que ele começou a ver que isso dava algum resultado... Não... Vamos seguir por aqui que está dando o resultado... Hoje nós sabemos... Com as informações... Que isso daí não é positivo... Então... Essa questão... A ciência... Ela está em desenvolvimento... Nós sabemos que esses resultados... Eles não são positivos... E desassociar as pessoas da ciência... Então assim... Se hoje nós sabemos que essa abordagem não tem eficácia... É... E um profissional está usando isso hoje... Aí é um problema... Sim... Aí nós temos um problema... E infelizmente alguns profissionais ainda usam... Por isso que... Que bom que existe o seu canal... Que você está levando informação para esses profissionais... E quebrar assim... Eles... Nossa... Eu não acredito... Eu não vou usar daqui por diante... Sim... Eu acho que é bem isso... A base do autismo... E de qualquer diagnóstico que você recebe... A gente tem uma questão de uma síndrome rara... Com a nossa filha... E... É informação... É ir buscar a informação... Você como pai... Você como mãe... E profissional... Que trabalha... Sempre ir buscar mais sobre aquilo... Para que você consiga dar o melhor caminho... E aí nisso... Eu ia te perguntar... Você falou... A primeira foi gastar... Gastei um monte... Vou vender tudo que eu tenho... Para dar a melhor intervenção... E você começou a fazer as intervenções dentro de casa... Com o seu filho? Sim... Tive que trazer para casa... Por quê? Chego desse ponto que não estava tendo mais resultado... É... E mais uma coisa... Como é que você percebeu que não deu resultado aí? Também para a gente se tocar disso... Para o pai saber... Não... Espera aí... Olha... Estou um ano... Dois anos aqui... E... Será que... Como que foi esse clique? Assim... Ah... O primeiro ponto é... Eu acho que... Uma coisa que eu falo para todos os pais... Entender sobre desenvolvimento humano... Entender quais são os marcos de desenvolvimento... Tem a cadeneta lá da criança... Né... Que é muito importante... Que você tem uma noção... Se você puder buscar informações em outros... O CDC... Gente... O CDC... É... Tem lá... Os marcos de desenvolvimento pelo CDC... É riquíssimo... Você entra... Tem vídeo explicando do que a criança teria que fazer a cada marco... Então tem... No início é de dois em dois meses até completar um ano... Depois de seis em seis meses até acho que os três anos... E aí vai seguindo... É super importante entrar no CDC... Em inglês... Ai, Dani, em inglês... Pega o link... Coloca no... Google Tradutor... Qualquer ferramenta de tradução que você goste... E pronto... E a tradução é ótima... Vão por aí... Ok... Eu vi que era esperado para o meu filho fazer em tanto tempo... Meu filho... Eu sei que ele tem condições... Mas era esperado que ele tivesse uma... Algumas habilidades... Adquiridas... Outra coisa também que eu tive ao meu favor... Que eu... Eu vim da engenharia... Eu estudei metrologia... Estudei toda essa parte de... Eu tinha uma noção gráfica... Então quando eles me reveram com aqueles dados... Eu... Peraí... A gente saiu daqui... Pra cá... Num desenvolvimento... Não veio nada... E qual é a justificativa disso? Então eu comecei a colocar eles na parede... Tentar me explicar o que está acontecendo... É... Então é isso assim... Você tem que entender sobre desenvolvimento... Você tem que pedir para os profissionais que deem devolutivas... Não ter vergonha de pedir, né? Não... Porque é um contrato... Da mesma forma que você contrata para um serviço... Qualquer serviço que você faz... Se você está exigindo... A intervenção é a mesma coisa... Aquele médico que não te atende direito... O... Sei lá... O fisioterapeuta... O dentista... Que... Sei lá... Você foi no dentista... Você não sabe nada que está fazendo na tua boca... É... Você sentiu incômodo... Você sentiu alguma coisa que não está legal... Você falou... Olha... Não está legal... Estou sentindo uma coisa errada... Igual uma vez que eu fui no dentista... E estava... Ele passou, né? A plaquinha, né? E fica aquela... Não entendo nada de dente também, né? Mas eu senti... Estava incômodo... Aí... Foi assim... Eu fui querer marcar com ele... É... É... Para arrumar... Eu sei que ele exigiu tanta coisa em cima... Do tipo... Ah, você tinha que ter falado naquele momento... Eu falei... Não... Mas está ruim... Vamos remarcar para organizar esse dente... E a mesma coisa... Se você está... Tem uma coisa errada... Você tem que ir e chegar... E no final das contas... Se você tem uma intervenção que é baseada em evidência... A pessoa tem que te explicar no final das contas... Por que ela fez todo aquele processo... E aonde ela chegou... Qual era o objetivo... E se chegou nesse objetivo ou não... Uhum... Então é isso... No final... Ah, não cheguei no objetivo... Nós fizemos essas... Essas alterações... Então... O que eu faço daqui por diante? É outra coisa que tem que... Os pais têm que exigir... Ok... Você me falou que você não conseguiu desenvolver minha criança... Que não deu certo... As intervenções... E aí... Eu volto para o pediatra... Eu tenho que procurar qual especialidade... É isso... E às vezes é muito profissional... Acaba não falando... Até para não perder o paciente... A gente sabe disso... Não... É... E... O medo de julgamento... Uhum... Gente... Bons profissionais não precisam ter esse medo... Nossa... O que chega para mim... Vive chegando o caso de altas habilidades... Porque assim... Como eu tenho altas habilidades... As pessoas acham que eu entendo de altas habilidades... Eu não entendo de altas habilidades... Eu não sei lidar com altas habilidades... Outra coisa também que eu não sei... É a alfabetização... Gente... Eu realmente não consigo me interessar... Eu acho super legal... E tem pessoas que sabem... Ótimo, né? Isso... Eu encaminho todos eles... Assim... Eu falo... Olha... Eu conheço esses profissionais que são maravilhosos... No processo de alfabetização... É... Eu gosto mesmo... É lidar com o comportamento problema... Eu gosto de estudo de fluência comportamental... É isso... E a fluência é aplicado na alfabetização... É aplicado em várias outras questões... Mas essa é a minha abordagem mais por cima... Assim... Mais é... Estudando os achados... Técnicas também... De fluência de forma mais geral... Mas em certos casos... Eu encaminho e está tudo bem... Exatamente... É essa postura que tem que estar... Tem que ter... O profissional... E aí vamos voltar a ler, tá? Você percebeu lá... Que não estava tendo desenvolvimento do seu filho... E aí você pensou... Ah, não... Tenho que eu começar também a estimular em casa... Ou você sempre fez junto com a estimulação em casa... Como foi? Eu entrava na terapia... E aí... Ai, meu Deus... Eu vou entrar numa treta, tá? Pode? Pode... Então tá... Porque assim... Todo mundo fala... Ah, entre na terapia... Com seu filho e tudo... Eu entrava... Eu entrava... E não sei o que... E eu achava que aquilo dali... Era uma... Um treino parental... Uma orientação parental... Era o que foi... Eu falava assim... Nossa, que máximo... Eu tô entrando aqui... Tô vendo a terapeuta... Não sabia o que ela tava fazendo... Não tava entendendo... Ela não explicava... A gente passou muito por isso... O Chardel tá ali... A gente passou muito por isso... Então... E aí... Não basta entrar... Porque a gente acha... Tem toda uma técnica envolvida... Porque... Treino parental é uma coisa... Orientação parental é outra... Entrar na terapia... É um outro negócio... É um limbo... Porque a gente ainda... Porque assim... Simplesmente entrar... Assim... Ela te explicar o passo a passo... O que tá acontecendo ali... O que você tá fazendo... O que você tem que fazer... Porque... Toda aquela especificação... Como é que é o programa... Como é que registra... Pronto... Você não tá... Não tem... Você só é um... Um observador ali... Do processo... É... Você é um móvel quase... Ou você tá dando alguma ajudinha... Mas não... Não é... Não é... Treino parental... E aí eu entrava... Eu entrava nas terapias e tudo... E... Eu vi num momento que eu realmente precisava me aprofundar... Eu fui a louca dos cursos... Eu comprava qualquer curso que aparecesse... Eu falei assim... Já que eu gastei uma fortuna com terapia... Agora eu vou gastar o resto do que me restou... O que me restou... Com o curso... Então todo curso que eu vi eu comprava... Eu fiz curso... Nossa... Cursos maravilhosos... E cursos terríveis... Eu fiz curso voltado pra psicólogo... Do tipo que... Eu aprendi sobre a... Código de ética deles... Todas as questões... Então quando eu venho me encher paciência com o código de ética das áreas... Eu falo... Não, meu bem... Eu estudei esse trem aí... E aí tem... Cada... Fui fazendo tudo que eu podia... Entrei em três pós-graduações ao mesmo tempo... É... Foi a... Foi alucinante, assim... E... E... Paguei várias supervisões ao mesmo tempo... Um supervisor técnico na área de aba... Um supervisor na área... É... Clínica de aba... É... Fisioterapeuta... É... Terapia ocupacional... E... Fono... É... E também teve um educador físico durante um tempo também auxiliando... Então... Foi... Foi uma equipe que eu montei... E eu pagava semanalmente... Uma hora por semana cada profissional desse pra me orientar... E a gente ia desenvolvendo o PEI do Aquiles... Ou nunca... O plano... O pessoal gosta... Enfim... Quando a gente fala PEI, a gente só pensa no PEI e botando pra escola... É... É... Aí eu falar... É... PDI ou PTI... Mas quando a gente pensa em análise do comportamento... É... É... Acaba que essa nomenclatura... O que importa é o... É um plano individualizado pra centralizar... Então a gente desenvolvia em conjunto... Discutindo os objetivos... E desenvolvia cada programa dele também em conjunto... Então eu chegava lá... É... Pra... Pra TOE e falava assim... Não... Eu preciso entender esse movimento... Ah... Eu preciso disso daqui... É... 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 Afono... Era Afono junto com... E tinha momentos que eu tinha que juntar os dois... Na mesma sessão... Pra gente discutir um caso muito específico do Aquiles... Tem casos que até hoje a gente não conseguiu resolver... Tipo... O K... K... Não consigo... Eu não consigo acessar a língua dele... Porque ele não deixa por questões... Sensoriais... Uhum... E aí junta... A TOE junto... E... E foi aí que minha curva de aprendizagem... Foi um boom... Porque eu não vi outras pessoas fazendo isso... Você não vê as clínicas fazendo isso... Não... Então... É... Eu acho que foi o diferencial na minha formação... Foi ter tantos profissionais comigo... Fazendo... E aí eles montaram um programa... Tipo... Só pra gente entender... E pra explicar bem assim pros pais... Você montou todo esse programa... E você começou a seguir ele... Em casa... Em casa... Eu fazia as terapias... Eu fazia as terapias... Só que aí... Eu comecei a pirar... Né... Depois de um tempo... Porque não bastava medir o comportamento do meu filho... Que eu amo medir... Eu... Pra ser uma noção... Eu... Eu sou tão louca com números e dados... Que... Eu tenho meu peso... Há uns 15 anos guardado... De todos os dias... Eu... Eu... Recentemente eu falei assim... Não... Eu vou parar com isso... Não vou mais me pesar todos os dias... Não importa se eu engordo ou emagreço... Mas eu tenho os dados de... Quantidade de água... E depois de um tempo eu comecei não só o peso... Eu comecei a registrar a quantidade de água... Músculo... E todas as questões... Então assim... Dá pra fazer uma pesquisa... Com base nos meus dados... De tantos... E ainda por cima... Eu sempre tive... Tive cuidado de manter a mesma balança... A mesma marca... Então eu quebrava uma... Comprava outra da mesma marca... Pra manter... Então com o meu filho não foi diferente... Eu fazia todas as medições... Do comportamento dele... E comecei a medir o meu comportamento... Pra ver se eu era uma terapeuta boa... E aí eu comecei a alucinar... Porque eu queria dar mais taxa de resposta... E tudo... E aí eu comecei a virar aquela terapeuta... Que eu acabei de falar pra vocês... Aquela que... Eu falei... Olha você que tá... Pegando menina... Exigindo demais... Segurando aí na cadeira... Eu era... Eu fui essa terapeuta também... A mãe que exigia demais... E eu criei de subitivos no meu filho... De fuga... De ele não querer mais... E eu fiquei muito cansada também... Porque... Sim... Comecei a exigir... E aí foi o momento que... Peraí... Eu tô errando também... E aí eu voltei... A estudar ainda... Estudar mais sobre técnicas de controle instrucional... De saber como lidar com esses comportamentos... E saber também que... Eu também sou mãe... É isso que eu ia falar... Você tava assumindo dois papéis, né? Sim... De mãe e de terapeuta... E eu de mãe... Cada vez tava se enfraquecendo... Eu era terapeuta o tempo todo... E era aquela que exigia de todo mundo... Porque... Pra generalizar... A família tem que estar em cima... Então era aquela que brigava com todo mundo... E aí... Você não tá fazendo... Por que você não tá fazendo tal coisa? Eu era aquela que ficava exigindo de todo mundo... O avô... Quem se aproximava dele... Ó... Tem que fazer assim, assim, assim... Então eu vi no momento que... Eu precisava modificar isso... Só que eu não tinha mais condições de pagar terapia... É... É alucinante, né? A conta não fecha, né? Não fecha... Não fecha o plano... Eu tenho um plano de saúde que complica toda a situação... E aí eu falei assim... Eu preciso de uma T... E... Pra sorte da minha vida... A minha vida traz pessoas muito boas... O tempo todo... E... Eu contrat... Ela já era a babá do Aquiles... Já tinha treinado ela... É uma senhora... Ao contrário do que todo mundo quer, né? Aquela pessoa jovem, tudo... Nível médio... E... Só que com muita vontade de trabalhar e aprender... E aí eu paguei vários cursos pra ela... T e treinamento... Treino... Então hoje ela é a T do Aquiles... Então continuou as supervisões... É... Eu coordeno todo o processo... E ela faz as intervenções... A grande parte das intervenções quem faz é ela... Só que o que nós fazemos hoje... Não é mais aquela terapia de clínica... É aquela terapia... Não que eu seja contra clínica... Tem clínicas assim... Que são muito boas... Eu recentemente até visitei uma que é totalmente diferente... De todos os conceitos que eu já vi até hoje... É que é uma área aberta... A clínica é totalmente aberta... É na grama... É tipo uma chacra... É um negócio diferente... Criança se sente... No ambiente... Né? Pra realmente aprender, né? Eu sempre falo também... Aprender brincando... Aprender em um outro... Que não seja aquela coisa... Ai, vou ficar presa aqui... Exatamente... E tem que fazer repetida... A gente sabe que o cérebro aprende pela repetição... Mas também tem formas de você fazer, né? Repetição em diferentes contextos, né? Exatamente... E a terapia do Aquiles hoje é assim... Vai pro parquinho... A mesma coisa... Chega, tem que cumprimentar todo mundo... Opa, desculpa... Tem que fazer tal coisa... Então vai pro supermercado... É... Segmento de instruções... E a gente faz isso... Lavar roupa... A mesma coisa... Ele tem tarefas dentro de casa... Então assim... Quando vai lavar roupa... A gente tem que separar ele por cor... Colocar na máquina de lavar roupa... Então ele ajuda... Então isso são programas... A mesma coisa... Guardar a... Ele me ajuda também com os talheres, né? Na lavar louça... É... Com as panelas... Eu aceito... A gente tem... É engraçado, né? Que como ele tem questões com coordenação motora... É... Eu não... Eu tô na fase que eu tenho que dar... O suporte necessário pra ele... É... Mas a gente sabe que ele é pequenininho... Vai colocando do jeito dele, né? E é bonitinho... Eu acho uma gracinha... Na verdade... Eu fico tão orgulhosa dessas coisas... Mas tem que ficar mesmo... Eu fico... Aí ele vai... Os talheres... Guardando... Eu não sei... Assim... Como o meu filho tem muitos... Déficit... Eu fico... E todas as questões... Eu fico tão orgulhosa... De cada passo que ele segue... Cada conquista... Esses tempos ele começou a falar duas palavrinhas... Conseguiu juntar... E toda aquela dificuldade motora... É um orgulho muito grande... Assim... Do meu pequeno... E tá trabalhando várias coisas... Tipo... Inclusive a autonomia... Que a gente sempre fala... Que é... Pra dar qualidade de vida... Pra aquela... Pra pessoa autista... Porque ela vai crescer... Não vai ser sempre o nosso pequenininho... Que vai estar ali... Então a gente vai trabalhando... Aos poucos... Assim... E... Deixa eu... Kelly... Eu quero fazer uma pergunta pra você... Faz... Como é que é conviver com três autistas? Então... É... Eu acho que o mais... Eu sempre falo assim... Ó... Que quando veio o diagnóstico... O nosso primeiro diagnóstico... Foi bem libertador... No sentido de que... A partir daquele momento... Eu entendia... O porquê daqueles comportamentos... O porquê que aquela criança... É... Se comportava daquela forma... Então ele não era o mal educado... Ele não era o esquisito... Ele não era a criança problema... Que é o que a gente vê até você ter... A gente sempre fala assim... Nossa... Se fosse no meu tempo... Lá... Quando eu era pequena... Provavelmente seria uma criança... Que ia sofrer muito... Tipo... Porque a gente tinha uma outra cultura... Que batia uma criança... E não sei o que... Né... Então a partir do momento que eu comecei a entender... Foi muito mais... Fácil... Os relacionamentos... Com todos... Né... Porque... Aí você vê que a pessoa não tá fazendo aquilo... Porque ela quer te irritar... Ou porque ela é chata... Ou porque é com você... Ou porque não sei... Sabe... Mas eu acho que também viver com uma pessoa TDAH... Não é muito fácil, Dani... Porque... Eu sou aquela que esquece tudo... Que... Se você me falar uma coisa aqui... Daqui a pouco eu já não lembro... E digo... Não, você não me falou isso... Não, eu te falei... Ou... A gente tem uma dinâmica também... Eu sou muito desorganizada... Sabe... Tipo... Coisas que... Então assim... Viver... Num mundo neurodivergente... Assim... Entre essas pessoas... Tem que ter uma... Acho que a maior questão é desenvolver flexibilidade... Flexibilidade... Flexibilidade um com o outro... Paciência... Mas eu acho que saber o diagnóstico é fundamental... Sabe... Nomear mesmo... Por que que aqueles comportamentos acontecem... Ah, não... Isso... Realmente agora eu sei o porquê... Eu entendo a causa... E o que que isso vai ter de consequência... E sabe... Tipo... Eu não tenho TDAH fechado... Mas eu sei que eu tenho o I do TDAH que não tá no nome... Que eu tenho impossividade... Eu sou impossível... E desde que eu entendi que eu tenho... Que eu sou impossível... Como a impossibilidade diminui o mínimo... Que eu entendo pra ir... Quando vem aquele... Ah... Ah... É a impossibilidade... Não sou eu... Fica aqui... Quietinha... É... Eu ainda... Eu tenho muito isso também... Ah... Se eu tenho uma questão com você... Então isso é uma outra coisa... Que pra mim era difícil de entender... Assim... Porque eu quero resolver as coisas na hora... Eu não consigo ficar deixando... Ah... Não... Amanhã a gente... Não... Eu não quero conversar amanhã... Eu quero resolver isso agora... Eu tenho que resolver isso agora... Se eu não resolver isso... Vai ficar na minha cabeça... E eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça... Sabe? Sim... Então... E aí... Pra outra pessoa... Ela precisa ter um tempo... Pra ela se... Se... Né... Pra ela se regular... Pra ela colocar... Então... Essas questões também são... De... É bem isso... Autoconhecimento... Sabe? Mas... É um processo... Nossa... É... Essa questão do pensamento recorrente... Nossa... Isso... Isso pra mim é o que mais pega... E eu... Agora falando... Eu tinha isso... Desde que eu era criança... Só que eu nunca soube nomear... Por que... Por que disso, né? E... Minha cabeça não para... Então, assim... Eu posso estar dormindo... Hora de dormir... Nossa... Passei anos tendo que tomar remédio... Pra conseguir dormir... Porque ela fica funcionando... Né? E fica naquilo... 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 E às vezes é uma coisinha... Tipo... Besta... Sabe? São tantas... É... É interessante a gente trazer... Porque nós... Távamos falando até agora... Dos nossos filhos, assim... É... E nós... E eu... Eu usei muito a análise do comportamento em mim... Com muitas coisas... Por exemplo... Eu tenho compulsão alimentar... Eu também... Tem? Também? Sim... Tem que me cuidar muito... Porque... Eu venho de um processo de emagrecimento agora... De reeducação alimentar mesmo... É... Perdi 7 quilos... Mas estou muitos quilos ainda... Porque eu vinha num processo de sentar e ficar comendo... Não conseguia... Eu pensava em comida... Tipo... Nossa... E assim... Aí vem a impossividade... Deu vontade de comer... Aham... E a... Ah... Mas não basta um pedaço, né? Eu quero comer a barra de chocolate inteira... Exatamente... Eu... Eu... Eu tenho... A... A análise do comportamento me ajudou na questão da alimentação... E a questão também... Várias questões, né? É... A questão do exercício físico... Porque todo mundo fala... Ai... Eu lembro quando eu falei pras pessoas que eu tava montando um plano... Eu montei... Eu segui todo o passo a passo da análise do comportamento... Fiz avaliação com o educador físico... Fiz avaliação médica... Exame e tudo... Eu falei... O que? Agora eu vou montar aqui o plano... Aí eu montei o plano... E aí... Quando eu fui fazer os programas... O pessoal... Cinco minutos de exercício diário, Dani... Isso é ridículo... Você não vai chegar a lugar nenhum com isso... Eram cinco minutos... Eu falei... Eu vou ficar durante três meses... Porque meu objetivo... Não é criar... É... Não é malhar... É criar rotina... Eu preciso de rotina... Eu preciso que isso esteja na minha vida... E aí eu fui ampliando um pouquinho em pouquinho... Aí depois... Ah... Vou ampliar pra vinte minutos... Não... Foi quinze minutos... Aí eu fui ampliando... Ampliando... Até que hoje eu consigo malhar mais de meia hora... Aquilo vai se tornando natural, né? É... Meu objetivo era criar rotina... Então, viu? Análise de comportamento... Você tem que pegar... Você fala assim... Ah... Mas eu quero... A pessoa fala... Ah... Eu quero fazer exercício físico... Tá... Mas qual é o seu problema com exercício físico? Que você pode usar análise de comportamento... Pra ganhar mais força... Pra... Pode usar várias coisas... O meu problema era rotina... Então... É exatamente isso que tem que... Quando um analista... Um profissional... For olhar uma criança... Olhar... Ele tem que olhar o cerno ali da questão... Não adianta a gente querer... Ah... Eu vou fazer um treino de força... Usando análise de comportamento... Pra essa pessoa carregar... Sendo que esse daí não é o problema... Às vezes o custo de resposta... Você só vai cada vez aumentar mais... A pessoa não vai aderir ao exercício físico... E pronto... Você perdeu a oportunidade... Isso vale pra questão de compulsão alimentar... Vale pra várias coisas... Assim... É... A questão de alimentação... A gente fica... Aumenta muito o meu custo de resposta... Então... Assim... Ah... Não comprar certas coisas... Ser tudo mais difícil... A gente tá fazendo isso... Em casa... Assim... Não ter o acesso... Muito fácil... Porque senão... Nossa... Até você se adaptar... Que você tem que... Educar seu cérebro mesmo... Né... A pegar um pedaço... E não... Então... Espera... Vamos... Gradual ali... Não... E tá tudo bem... Né... É... E... E... E isso daí... Reflete na... Na nossa vida... Na hora que a gente começa a entender... De análise de comportamento... As pessoas têm um conceito... De análise de comportamento... Que é aquela coisa... Aquela fichinha... Né... Da DTT... De certo e errado... Que você vai marcar... E não é isso... Às vezes... Você vai fazer uma escala flexível... Às vezes... Não... No final da semana... Passou ali... Toda aquela semana... Você vai falar... Ah... Essa semana foi desse jeito... Numa escala totalmente assim... Ou um relato... O importante é a gente ter métrica... E a gente seguir com essas métricas... Conforme o tempo... Para a gente ter uma referência... Basicamente é isso... E Dani... Quando que... Para a gente... Explicar também... Quando que esse pai vai saber... Que não está legal aquela terapia... Assim... O que a gente poderia dizer assim... Sinais que a gente percebe... Seja terapia feita dentro do consultório... Ou seja pelo AT... Que está ali... Que às vezes... Muitas vezes o AT também está em casa... Mas você não está nem supervisionando... Né... Você não sabe o que está acontecendo... Né... Você deixa o AT e pronto... Então assim... Como que eu sei... Que... Não... Não está indo... Né... Ai... Primeiro... Você tem que olhar ali... Qual é o objetivo do programa... Se a criança não está... Esses comportamentos não estão aparecendo... Tem alguma coisa errada... Porque... Já eram para... Para estar aparecendo... Ele tinha que estar explicando... Como você elicia esses comportamentos... Né... De alguma forma... Outra questão... Disruptivo... Fuga... Nossa... Fuga é uma coisa assim... Para mim... Eu vejo com indicativo... Quando você vê que a criança está fugindo demais... Ou o terapeuta reclama que... Ah... Essa criança não tem engajamento... Ela não engaja... Ela não gosta... Gente... O terapeuta falar que a criança não gosta de nada... Eu realmente... Até hoje... Eu não tive uma criança... Eu posso estar... Equivocada... Deve... Com certeza... Deve ter um caso muito atípico... Lógico... É... Quando tem uma alienação muito grande... Tudo... Mas é muito raro você falar para uma pessoa que não gosta de nada... Que você não consegue se conectar... Sabe... A criança está ali brincando com uma tampinha de seguir tampinha... Você começa a imitar a seguindo tampinha... Normalmente ela te percebe... Uhum... Sabe... Eu realmente não consigo compreender... A questão é que muitas vezes a gente tem barreiras que a gente acha assim... Ah... Isso daí não está adequado... Brincar com tampinha não é adequado... Brincar com folhinha não é adequado... E aí... Você quer remover esses gostares... É muito complicado... Sim... E... E o que vem de... Toda essa situação... Né... É... É... Justamente... Sua criança está tendo muita fuga... Está tendo muito... Fuga... Disruptivo... É... O que foi colocado no programa... Não está eliciando esse comportamento... Não está aparecendo esses comportamentos em outros contextos... Isso daí é um grande indicativo... Que a intervenção não está indo de forma adequada... E aí eu vi que você fez um curso... É... Com o doutor Thiago eu acho né... Sim... 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 Ele é voltado para pais? Como que é? Ele é voltado para pais e profissionais... Foi um curso muito engraçado esse né... Porque o Thiago tinha dois anos que me chamava para fazer curso... E aí nós... É... Quando ele me chamou... Eu... Eu acabei... A gente... Aceitei... Então é porque eu falo que eu... Que eu ficava nessa... Que eu tinha que viajar e tudo... Eu falei... Gente... O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu menino sem mim? Todo mundo sobreviveu... Tudo deu certo... E aí... É... Qual era a minha intenção né... No curso? Era mostrar realmente esse eixo da análise do comportamento... E que os outros profissionais instrumentalizam... Porque... As outras ciências... Elas são muito importantes nesse processo... A fonoaudiologia é importante... A terapia ocupacional... O educador... O profissional de educação física... Perdão... Que eu... Às vezes eu erro nisso... É... O nutricionista também... Pode ser importante em alguns casos... Então... Nós vamos trazendo... Toda essa... Esses profissionais... É... Junto com a análise do comportamento... Então a gente começa lá... Falando sobre neurociência... Sobre desenvolvimento humano... E aí... Falamos sobre barreiras de desenvolvimento... Falamos muito sobre esses comportamentos... Que interferem a aprendizagem... E... Como é que você sabe... Descobrir as preferências dessa criança... Né... Que também desse aprendiz... E... E... E outra... É... Como registrar... Como desenvolver programa de ensino... Assim... Nós tentamos consolidar o máximo... Quando eu fui fazendo o curso... O Thiago... Meu Deus... Onde fui me metendo? Porque o curso foi crescendo muito... A gente gravou em uma semana... Ele achava assim... Não... Vamos gravar em uma semana... O curso sai... Eu falei... Não... O Thiago... Você me chamou de... Aí o curso tá gigantesco... E não para de crescer... A gente vai gravar mais recentemente... Né... Vai ter mais uma leva de gravação... Com mais alguns profissionais... E aí... Cada apostila... Tá virando... Um mega... Não... Se juntar todas as apostilas... Já estão assim... Umas 500 páginas... Pra você ter noção de apostila... É... Só de material escrito... Porque nós fomos consolidando... Então... Tá sendo com muito, muito carinho... O curso... É... Eu até falei dele mesmo... Porque eu acho que... Pode ser bem útil... Pra muitos pais, né... Que ficam perdidos... Ou pais que não tem grana também... Né... Dani... Pra pagar todas as intervenções... Que a gente sabe que muitas vezes... Não é... E a ideia é abraçar também profissionais... Por isso que ele foi... Essa composição tão complexa dele... Ele não é só pra pais... Ele é pra pais e profissionais... Então... Essa que era a nossa intenção... É... Porque muitas vezes o profissional... Ele tá chegando... Ele não sabe por onde ir... Apesar que, assim... Tem profissionais que fazem um curso... Que já estão num... Num nível de desenvolvimento maior... E mesmo assim eles falam assim... Nossa... Aprendi um monte... Porque nós trazemos o que tem de mais contemporâneo... Na análise do comportamento... E das outras ciências... Nós temos uma fono... Que ela fala sobre a praxia de fala... Fala várias coisas ali... Sobre a aprendizagem motora da fala... Que é extremamente importante... Aprender sobre isso... É bem complexo... Na verdade... Se a gente for ver... A questão do autismo envolve... Tantas... Tantas profissionais mesmo... Né... Questão sensorial... Questão de alimentação... Questão motora... Questão da fala... Tipo... É muita... Muita coisa mesmo... Né... Sim... E a ideia era essa... Era pra um pai lá no interior... Que não tem acesso à terapia... Ter pelo menos o caminho... Ou... 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 Conseguir fazer também... Né... Então é justamente essa... Essa ideia... É... A gente tá chegando nos nossos... Minutos finais ali... Então eu queria... É... Pedir pra que você deixasse uma mensagem... Assim... Tanto pros profissionais... Quanto pros pais... Né... É... Que envolva isso mesmo... Da terapia respeitosa... E tipo... Ver essa... Essa pessoa autista que tá ali... Né... Eu tenho uma amiga... Que é psicóloga... Que ela sempre fala... A Samile... Que cérebro de criança não brinca... Você não pode brincar... E ela... Ela na clínica lá... Que ela trabalha... Ela... Ela já pega no pé dos atês... Ela fala... Olha... Se você vier... Vem aqui pra brincar... Ou perder tempo dessas crianças... Nem venha... Vá pra outra clínica... Que você não vai ser supervisionado por mim... E eu... Eu acho isso muito importante que ela traz... Que cérebro de criança não brinca... É... Nós temos que... Pros terapeutas... Ser muito respeitosos com... Com... Nessa família... E... E pros pais... Eu vou falar... Principalmente a questão de... Se recebeu o diagnóstico agora... Pegue informação... Não saia desesperado... Querendo pagar qualquer coisa... Estude... Essa é a base... É... Entenda... Quais são as etapas de uma intervenção com evidência... Quais são as intervenções que têm evidência no autismo... O doutor Paulo Iberalesso tem um livro muito bom... Com o doutor Lucelmo Lacerda... Que é aquele livrinho azul... Que fala justamente sobre a base do autismo... As intervenções com evidência para autismo... Ele é acessível porque ele é de graça... Então... Sim... É fácil de encontrar... É... Na minha página tem também o primeiro passo... Que também eu falo sobre a... As intervenções com evidência... Que também é uma imersão gratuita... É... Então busque informação... E depois que você tiver com essas informações... Você tome o próximo passo... Que é buscar as terapias... É... Enfim... É... E... É isso, gente... Eu... Porque se vocês... Não sigam o que eu fiz, tá? Por favor... Não saem... Gastando... Não saem... Acabando com o patrimônio... Antes de ter as informações que vocês precisam... Até porque a questão financeira... A gente tem que se alientar... Que ela é muito importante... Para a qualidade de vida dessa família, né? Sim... Porque se você realmente... Sai desesperado e gasta tudo... De repente... Daqui a pouco... Você vai estar... Passando por alguma necessidade mesmo... Tipo... E... Né? E... Os transtornos é ao longo da vida, né? Exato... Hoje você tem uma informação aqui... Daqui a pouco... A criança vai desenvolvendo... Mas vai aparecendo outras questões... A gente nunca sabe o futuro... Exato... Então... Kelly... Muito obrigada... Muito obrigada mesmo... Eu tô muito feliz de estar aqui... Foi muito legal te conhecer pessoalmente... Assim... E fiquei bem... Bem feliz mesmo... Obrigada... Obrigada... Te convidar outras vezes para a gente fazer online mesmo... Sim... 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 Quero... Quero... Para a gente reforçar mais alguns pontos aqui... Com certeza... Mas muito obrigada... Até mais... Eu vou... Vou estar esperando... E a próxima vez... Eu... É... A gente... Nós fazemos pela internet... Tomando cafezinho... Tranquilo... Mas foi isso gente... Eu quero agradecer... Para quem assistiu aqui com a gente... Nosso episódio... Peço de novo... Para que dê um like... Para que compartilhe esse vídeo com outras pessoas... Sigam a Dani nas redes sociais... Vai estar aqui embaixo na descrição... Todos os links dela... Todas as redes sociais... E... Ah... Eu tenho mais uma coisa que eu quero falar... E ó... E colabora com o canal... Não... Tô falando sério... Eu não... Eu não gosto... Porque o que acontece... Isso daqui dá muito trabalho... Todo esse processo... Toda essa estrutura... Dá muito trabalho... É muito custosa... Ela traz informação de qualidade... Olha... Ela tá trazendo profissionais... De ponto assim... Pra cá... É... É informação... Que... Que vai estar propagando... Custa... Se inscrever assim no canal... E pagar ali... Como é que é... Membro... Aquela... É o mesmo... A gente nem tem ainda o mesmo... Mas a gente vai criar... É o mesmo... Você não... Vai ter... Então já fique ligado no link... Tudo... Vai ter a partir de... Isso é importante... Isso é importante... Se vocês querem que continue produzindo mais conteúdo... É normalmente essas coisas assim... Cinco... Sete reais por mês... Você tá contribuindo... E tendo um curso de graça... Porque você sempre tá trazendo profissionais pra cá... Com muita informação... É um curso... É uma formação... Então ó... Obrigada, Dani... Fiquem ligados nisso... É isso, gente... Muito obrigada... E até... O nosso próximo episódio... Beijo grande, gente... Tchau... Tchau... Tchau...